Olá pessoal no vídeo de hoje a gente vai falar dessa ótima planta aqui ó que é a xanana né também conhecida no nordeste como flor de catenga em outras regiões como flor do guarujá e assim ela diverge com diversos nomes dependendo da região se você conhece essa planta na sua região por outro nome deixa aí nos comentários como você a conhece e se também conhece ela como planta medicinal porque vamos tratar aqui exatamente disso dos diversos benefícios medicinais da planta chamada xanana e antes de iniciarmos quero reforçar que se você não for inscrito do canal da posto é aquela força abençoado se inscreva né se inscreva com sininho que é para fortalecer ainda mais deixa aquele like e se puder compartilhe essa bênção de vídeo para que outras pessoas também saibam dessas informações então vamos para o vídeo então achando que essa planta que vocês estão vendo aí no vídeo linda né ela tem ação antioxidante anti-inflamatória protetora do intestino ela tem ação de controle da glicemia é antibiótica ela potencializa o uso dos antibióticos comerciais ela tem ação no controle de bactérias e fungos auxiliar o tratamento das super bactérias que são as bactérias resistentes e antitumoral eleva as atividades do sistema imunológico que a defesa do organismo contra ameaças à saúde e muito mais então esses são os principais campos de ação da xanana agora vamos algumas doenças que ela combate de forma eficaz ditas tanto por relatos populares como também com comprovação científica e entre as principais doenças que essa planta combate o chá dessa planta na verdade estão bronquite corrimento vaginal dores em geral febre má digestão reumatismo o tratamento do hiv ou aids gastritis úlceras diabetes e hemorragias combate o câncer de mama ela também tem efeito antibiótico infecção urinária cólicas menstruais protege o fígado combate a bactérias auxiliar no tratamento da pneumonia e muitas outras doenças são curadas com essa planta xanana então logo é uma planta incrível que você deve ter aí plantada no seu jardim um fato curioso também sobre ela e por isto ela tem ela recebe um nome bom dia é o fato de que você só vai encontrar essa planta com essas flores abertas dessa forma aqui linda e maravilhosa pela manhã depois disso você vai encontrar essas flores desse jeito aqui com as flores fechadas ela vai automaticamente se fechando então à tarde praticamente você não encontra nenhuma flor aberta todas elas estão fechadas por isso ela recebe nomes como por exemplo nome de bom dia né além de tudo as essas flores lindas que a xanana possui elas são comestíveis você pode tirar ela do pé se tiver plantado em um local limpo e assim que tirar já comê-la ela tem um sabor adocicado e é fonte também de vitaminas para a saúde humana o modo de preparo do chá da xanana é o seguinte você vai usar os seguintes ingredientes 30 gramas de folha de xanana picada e lavada para meio litro de água e o modo de preparo é o seguinte você põe a água na panela e deixa ele iniciar a fevura quando já estiver fevendo você adiciona as 30 gramas de folha de xanana picada e lavada como dito anteriormente e tampa a panela né deixa ela tampada né que é o abafo deixa ela abafada e deixe ferver por mais ou menos cinco minutos após essa fervura você pode apagar o fogo deixa em fogo baixo né para facilitar após essa fervura você apaga o fogo e deixa ele descansar por uns cinco minutos mais ou menos ou se preferir toma ele quente mesmo pegando fogo como ele vai estar né porque vai estar muito quente né toma esse toma esse chá duas vezes ao dia não ultrapasse sete dias no tratamento né faça tratamento de períodos curtos não faça tratar não faça tratamento de períodos longos para que para que os componentes da xanana não venha a ficar no seu organismo que possa causar problemas futuros e também para que seu organismo não se acostume com os efeitos medicinais da xanana e no futuro você ele é que você precisa dar dos efeitos dessa planta ela não tem assim seus efeitos maximizados pois o seu corpo já tem se acostumado com os efeitos medicinais dela ok então esse é o modo de preparo e também o modo de tomar seguro para que você não tenha problema algum com a xanana e aí e aí e aí e aí